Lembro daqueles momentos que eu vivia ao seu lado Hoje só resta lembrança, tudo está acabado Não sei explicar os motivos, porque você disse adeus Sumiu da minha vida, partiu levando os sonhos meus Sumiu da minha vida, partiu levando os sonhos meus Fui embora com outro, me deixando assim Sofrendo e chorando, não teve pena de mim Fui embora com outro, hoje vivo a penar Só vivo bebendo, nas mesas de bar Lembro daqueles momentos que eu vivia ao seu lado Hoje só resta lembrança, está tudo acabado Não sei explicar os motivos, porque você disse adeus Sumiu da minha vida, partiu levando os sonhos meus Sumiu da minha vida, partiu levando os sonhos meus Fui embora com outro, me deixando assim Sofrendo e chorando, não teve pena de mim Fui embora com outro, hoje vivo a penar Só vivo bebendo, nas mesas de bar Fui embora com outro, me deixando assim Fui embora com outro, me deixando assim Sofrendo e chorando, não teve pena de mim Fui embora com outro, hoje vivo a penar Só vivo bebendo, nas mesas de bar Fui embora com outro, hoje vivo a penar